De volta ao Brasil, a gente fala de uma triste realidade agora. Crianças que nascem em famílias de baixa renda aqui no país têm o futuro comprometido. Uma pesquisa apontou que a maioria delas permanece na pobreza ao longo da vida. Meu nome é Luana, sou moradora daqui de Aux, Nova Iguaçu. Morar aqui é muito ruim. O esgoto aí no meio da rua, a rua cheia de barro, quando chove ninguém consegue passar. É uma luta diária. Uma luta que se repete por gerações. A Luana é nascida e criada em uma das comunidades mais pobres da Baixada Fluminense. Os pais e os avós dela também cresceram aqui. Você tem vontade de sair daqui? Ah, eu tenho. Porque aqui nunca mudou e a gente já até desanimou de um dia mudar. Na casa de três cômodos vivem cinco adultos e quatro crianças. O auxílio emergencial pago pelo governo federal desde abril por causa da pandemia tem ajudado a segurar as pontas junto com o trabalho de manicure. O que você queria para a sua vida ou para a vida dos seus filhos? Uma coisa mais evoluída, né? É o que a gente quer para o nosso filho. A Luana já começou a correr atrás desse sonho. Outros, por estarem tão distantes, precisaram ser abandonados ao longo do caminho. Essa parece ser só mesmo a corrida normal da vida, mas não é bem assim. É que enquanto para alguns o trajeto é livre, só depende mesmo do esforço pessoal. Para quem nasce em uma família pobre, o caminho é cheio de obstáculos. A condição financeira dos pais, a falta de acesso a uma alimentação de qualidade, se tiveram que deixar a escola para trabalhar, não é de se estranhar que os mais pobres fiquem para trás. É que essa só seria uma corrida justa se todos estivessem nas mesmas condições de disputa. Mas não é o que mostra um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ele coloca o Brasil entre os países que mais apresentam barreiras para que as pessoas melhorem a condição social. O índice piorou durante a pandemia. A pesquisa mostra que, em média, uma família pobre por aqui leva pelo menos nove gerações para conseguir alcançar uma renda considerada média. Para esse economista do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, investir em uma educação de qualidade é o melhor caminho. Você não vai tirar toda a diferença, mas você diminuiu. E ao diminuir, aí sim, você tem possibilidade de permitir que esses indivíduos disputem a mesma corrida da vida, porque hoje não é isso que ocorre. É uma corrida que um vai andando e o outro vai de avião. O Charlie tem tentado seguir na contramão desses números. Ele mora na comunidade da Rocinha, com a mãe e o padrasto que não tiveram a oportunidade de estudar. Com a ajuda de uma bolsa, ele é o primeiro da família a cursar uma faculdade. O que eles não tiveram, e agora eu estou tendo o privilégio de estudar, eu preciso fazer com que eles vejam que eles podem mudar. Através do estudo, através do conhecimento, é um motivacional muito grande. Isso motiva muito. Através do estudo, através do conhecimento, é um motivação. Legenda Adriana Zanotto